O pessoal já começou a se agitar, a árbitra já subiu no ringue, hein? A árbitra central vai ser Viviane Kelly. Valencia Gomes é uma atleta de contagem, tá, gente? É uma atleta de contagem, campeã mineira de 2022. É uma atleta de contagem pela FMTE-MG, é campeã brasileira de 2023 pela WBC, viu, gente? Então, assim, ó, promete muita coisa. É da equipe Jardel Alves Tim, e seu cartel Maduro possui sete lutas e cinco vitórias, um pouco nocaute aí, Fred. E isso, tá invicta. Não, uma derrota, né? Não, não, não. Tá invicta, tá invicta ela, olha. Luta promete. E todo mundo no estilo, hein, velho? Isso. Lá vem a próxima. Corner vermelho, Luênia. Sentador, isso aqui tá igual estádio de futebol, rapaz. Aí vem Luênia, Luênia, Bolipasso. Olha aí. Luta Shipwreck. Luta abençoada. Luta abençoada. Luta abençoada. Estou marcando ao seu jovem, o maior jovem de senhores da América Latina, é aqui, o shopping campeão, o nosso muito obrigado, também, ao lado da academia, com a engenharia, o nosso muito obrigado, a confederação, a CNTV, vem pra cá, vem pra cá, noelha, esse é o caminho. Desafio de victas, hein, alguém vai perder a invencibilidade. Alguma das duas vai perder a invencibilidade, vamos ver o que vai acontecer. Agora, é um dos povos, a Ringo e Guel do GF Green. Ringo e Guel do primeiro round, Júli. É isso aí, pessoal. Se segurem, essa luta promete. Primeiro round, essa luta é semiprofissional, três rounds de três minutos por um minuto de descanso, hein? É, Fred, eu acho que ali ninguém perdeu, né? Duelo de victas! É, Fred. É hoje? É agora! Árbita central, Bibiane Kelly. Que estilo! Que estilo! Olha a felicidade dessas meninas, velho. Boa sorte pra mulherada. Agora é a... Aquela hora de você se concentrar e já imaginar o que você vai fazer na hora da luta. Que ninguém se machuca e vamos e vamos. É isso aí. É porrada, né, cara? Canelada na costela e soco na cara. A concentração, dá pra gente ver que elas estão bem concentradas, bem calmas. Vamos ver na hora da luta como é que vai ser, hein? Eu acho que vai ser show, pô. A primeira luta já foi, que era armadora, já foi profissional pra mim. Você imagina essas meninas? E você vê que elas já têm um bom número de lutas. E sangue no olho, viu? Isso aí faz toda a diferença na hora da luta. Eu tô impressionado com a cara de felicidade da Luene, hein? Tá achando do parque de diversões, né? É, literalmente. Tá aí pra se divertir, ó lá. Tá sorridente. Pode ter certeza. Tá relaxada. É. Vamos ver o que vai acontecer. A torcida já começa a se agitar, hein? O evento tá maravilhoso, viu, Fred? Que isso. Que qualidade é essa, viu? É um de parabéns. De parabéns mesmo. GP X-Wing Fight. Começou a esquentar, hein? Dá pra ver que a Luene tem um pouco de vantagem na envergadura, hein? Um pouco maior. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Mas só sabe lutando, hein, Fred? Vamos lá. O Roy, bom jab. É. É. O Roy já começa... A luta já começou como a outra, hein? Trabalho de cringe. Bom trabalho de cringe. O Roy, bom trabalho de mão. O Roy já começou com tudo. Boa resposta da Larissa. Bom trabalho de mão. Boa. O Roy. Jebe, jebe, jebe direto. Jebe, jebe, jebe direto. Jebe. Opa, cotovelo. Opa. Opa. Tá bonito. Boa joelhada. Olha a joelhada. Caramba, né? Coisa linda. Muito bom. Essas meninas já começando aqui. Gente, Alex. Sensacional o evento, cara. Que luta é essa, meu Deus? A voarada tá demais aqui. Primeiro round já começou pegando fogo. Bom trabalho de mão. Vai, respondeu. Bom chute. Sentiu. Pegou no cringe. Bom trabalho de joelho. Bom trabalho de joelho. Aqui ela respirada. Oxigenou um pouco isso. Respirou, trabalhou a granarela. Vamos lá. Isso. Já voltou a passar. Mão esquerda. Pegou no cringe. Já tá trabalhando o joelho. O Rui. Boa. O Rui. Clique. Boa joelhada. Parece que a Luíria deu uma pensada. Parece que ela deu uma caída. Inclusivemente parece, né? Mas vamos lá. Opa. Voltou. Voltou. Cruzado. O Rui. Bom trabalho. Bom trabalho. O Rui. Olha o nariz. O nariz da Larissa já começou a sangrar. Caramba, cara. Boa. Ótimo trabalho de cringe. Muito trabalho sensacional. Já voltou. A Luíria voltou. Viu? Viu? Virou MMA. Virou MMA. Vai jiu-jitsu? Viu? Olha lá. O nariz. O nariz da Larissa já tá bem apertado. O Rui. Bom trabalho de chute. Não tá morta, não. Não tá morta, não. Tá no jogo ainda. Tá no jogo. Bom jab. Jab direto. Bom. Outro chute. Bom jab. Bom jab. Bom jab. Boa joelhada. Joelhada. Diabas. Boa joelhada. Luênia. Boa joelhada. Que isso. Essas meninas tão demais. Vamos embora. Oh, oi. Boa esquerda. Bom chute. Chute na cabeça. Socorro. Vai. Oh, oi. Boa defesa. Bom trabalho. Bom jab direto. Jab. 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 Olha o cotovelo. Bom chute. Boa. Bom jab direto. Jab direto. Jab direto. Oh, oi. Que round foi esse, meu Deus? Essas meninas tão demais. Meu Deus do céu. Eu tô aqui, eu tô assustado. Que isso, Alex. Eu tô impressionado, Ivan. Eu tô impressionado. Meu Deus do céu. Não tem condições, meu Deus. Deus do céu. Tainá, nossa Higgel, do segundo round. Eu tô malando, eu sei que eu tô impressionado com a porradaria dessa mulherada, cara. Que a denarina. Que a denarina é essa nessa luta, Alex? Olha, eu não vou arriscar não, cara. Você tá doido? Ali eu tô em cima do muro. Eu tô impressionado demais, meu Deus. Que pressão é essa? Estou em cima do muro, eu vou te confesso com você que eu tô em cima do muro. Como você falou, a empregadura dela é bem maior do que a outra. Isso. Mas a outra também era guerreira, cara. Vamos ver como é que elas vão voltar pro segundo round. Cara, sem condições, cara. A Larissa, ela é guerreira também. É, você vê que a Larissa já foi atingida no nariz. Tá com sangramento. E vamos ver. Segundo round dá volta. Árbitra Viviane Kelly. Limpa as meninas. Preparadas. Vamos lá, pessoal. Segundo round voltou. Vamos ver como é que vai voltar isso. Larissa já conversa avançando. Bom trabalho. Oh, Rui. Bom, Debbie. Larissa devolve bem. Bom trabalho. Oh, Rui. Bom chute. Bom, tipo. É, de do céu. Bom, Debbie. Oi. Entrou a mão. Entrou a mão. Olha a mão dura. Vai cair. Vai cair. Respondeu. Bom trabalho. Bom trabalho de resposta. Essa Larissa é muito guerreira. Boa. Boa. Olha o Cris. O Enner entra no Cris pra dar uma respirada. Não dá pra falar, cara. A Cris tá melhor ali. Não dá, não. Não dá. Larissa voltou com tudo pro segundo round, hein. Não dá. A árbitra pede pro médico vir olhar. É o Larissa. O Larissa foi aberto no primeiro round. É, gente. Tem que prestar atenção. A integridade, né, do atleta. É importante a gente preservar os atletas. Esse aí começou. Vamos lá. Tá liberado. Voltou pra ação. Já voltou daquele jeito. Jab direto. Jab direto. O Roy. Boa chute. Jab direto. Chuta. Então, Jab. Bom contra-ataque. Meu Deus do céu. Bom direto. Bom, Jab. O Roy. Boa ajoelhada. Que isso, meu Deus. Boa ajoelhada. Sensacional, essa mulherada. Você tá doido, meu Deus. Olha lá. Não para, não. Não para, não. Não para. O Roy. Boa ajoelhada de contra. Ajoelhada. A Luênia, muito boa a Luênia. Muito boa. A Larissa, muito guerreira. Que luta. As meninas não descansam. É o tempo inteiro no choque. Olha lá. É soco do lado. Chute do outro. Cotovelo. Olha lá. Saiu. Jogou o golpe fora. Entrou com o jab direto. Saiu. Cotovelo direto. Chute da costela e da resposta. Jab direto. Clichou. Joelho, joelho. Aproveita para respirar um pouco. Abre se a árvore vai separar. Separou a árvore. Oxigenou um pouco. Já separou. Já vai voltar de novo. Jab direto. Entrou aí. Jab direto. Opa, de novo. De novo. Jab. Olha a cabeça da Larissa. Basta o põe. Põe o trabalho. Põe a Larissa. Clichou. A torcida não para. Olha a torcida. Escuta aí a torcida. Larissa. 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 Está igual o Mineirão isso aqui, gente. Larissa. Morrou. Já é direto. Já é direto. Já é direto. Direto. Joelhada. No Clich. É, parece que a Larissa começou a sentir a espancada. Deu uma reduzida no ímpeto dela. Bom, Jab. Jab direto. Vamos ver como é que elas vão voltar para outra luta. Acabou. Segundo round. Último round agora, hein, gente. Larissa deu uma recuperada boa. Agora é para o tudo ou nada. É, terceiro round. Vamos lá. Para mim, está 2x0. Mas pode estar também 1x1. E aí, Fred? Você ficou com quem? Para mim, a Luênia ganhou mais um round. Para mim. Mas esse daí foi a Luênia, cara. Mas, olha. Pode ter ido para a Larissa também, viu? Muito apertada essa luta. Pois é. Eu, na primeiro round, cara. Eu estou em cima do bolo. Agora, na segunda, eu fiquei com a Luênia. Parece que a Larissa está sentindo um pouco os golpes. Com o correr da luta, está amolecendo um pouco o corpo dela. Mas, luta é luta. Como diz o meu professor Joaquim Mamute, né? Só acaba... Se duvidar, até chove. Sinto só. Acaba quando termina mesmo. Borda é fora. Vamos começar, hein? Vamos lá. Terceiro e último round. GP Extreme Muay Thai. É isso aí. Parabéns, Maurão. Sensacional. Que isso. O Mauro está de parabéns. Que luta. Só lutão. Alto nível, hein? Esse round é decisivo, hein? Terceiro e último round. Pode estar 2x0, mas pode estar 1x1, hein? Cena maravilhosa, cara. É aquilo que eu te digo. Cabeça de árvore. A gente nunca sabe o que está passando lá dentro, não. Vamos lá. Vai. Olha aí. Começou o terceiro round. Mão dura já começou, hein? Voltou já do belo jeito. Kip. Jep direto. Jep direto. Me curtou. Mão dura. Vai. E já pegou no Cristo. Ótima luta. Bom Cristo. Já vai indicar ali. Jep terminando. Mas a Larissa não está morta, não. O Ender está lá, trabalhando com os joelhos. É isso. É isso. Já arbitrou. Já separou. Já vai começar de novo. Sempre para frente. Jep direto. Sempre para frente. Jep direto. Oi. Oi. Vai acabar. Que sequência maravilhosa. Muito bom. A árvore já separa. Já vai começar de novo. Larissa já está meia mole. Vamos ver. Jep direto. Jep direto. Jep direto. Bom chute da resposta. É isso. Vai a Luana. Finta o chute. Entra com o chute da coxa. Jep. Jep direto. Olha o cotovelo. Boa bola. Fintou bem do queixo esse soco, hein. Fintou o chute. Bom cotovelo de contra. Cruzado direto. Tipe. Tipe. Bom chute. Cruzado direto. É lá e cá, Fred. Não tem jeito. Jep. Jep direto. Cruzado. Tchuta da coxa. Volta com a resposta, Larissa. Jep direto. Jep direto. Tudo verde contra. Olha o tempo. Manteve a distância. Jep direto. Parece que a Luana cansou um pouco, Fred. Mas vamos que vamos, né, cara? Ó a finta. Entrou com o chute. Recebeu o cruzado na troca. É o último round, gente. Vamos lá. Meu Deus. É isso. Triciou pra respirar, mas a África já separou e já voltou. Lé direto. Contou com o Cruzado. Boa mão. Boa. Entregou. Vai. Boa joelhada. Larissa cresce. Larissa cresce. Larissa tá crescendo no final da luta. Tá machucada, mas tá continuando evoluindo. Oi. Bom chute. Bom chute. Pegou no Chris. As meninas já estão cansadas no final da luta. E a adrenalina. Junta tudo, né? Três rounds energizantes. Vai. A árvore quer luta. A árvore quer luta. Jep direto. Jep direto. Jep. Cotovelo. Cotovelo. Joelho. Oi. Boa. Joelha continua. Caramba, Fred. Eletrizante esse round. Que luta. Que luta, meu Deus. Não tem coisa de fora. Opa. Cabeça dela foi pra trás. Fintou o cotovelo. Jep. Jep direto. É. Jep. Avançou. Fintou o chute. Fintou pro chute. Recebeu o tip. 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 E acabou. Acabou. Que show. Uma salva de palmas pras atletas. Parabéns. Que luta, pessoal. Que luta. Que luta. Sem condições. As duas comemoram. Olha, Fred. Excelente luta. E aí, cara? Vou arriscar. Eu não vou ficar em cima do mundo, não. Porra, não é vermelho. Será? Eu acho. O azul levou, cara. É. Vamos ver. Vou apertar. Mas. Foi apertado. Sai pro juízo, né? Foi apertado. Empolgante as lutas, hein? Olha a cara de felicidade das meninas. Estão aqui te divertindo. Vamos aguardar agora a decisão. Vamos aguardar agora. Vamos ver com o que vai ficar. É isso. Você se acertou, meu irmão. Você se acertou. Mereceu. Ótima luta. As duas estão de parabéns. Mas as duas atletas, cara. Não com malícia, como Luênia. Guerreiras, cara. Guerreiras. Estão de parabéns. Que nível. Que nível de luta. Eu estou assustado com o que eu estou vendo aqui. Isso aí. As duas se abraçando. No final, o que vale é isso aí. As duas no final. Se competenizaram. O cara te ganhou. Tchau. 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 Obrigado.